Aô, vacanama apaixonada do meu Brasil Presta atenção nessa cantiga Sérgio, como de cor? Alô, vacanada, saquejada Chora, maquinha, chora Acabou a tradição de gado nas estradas Solva de carreta maltratando a boiadas Mas um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado porque é sua paixão Mas um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado porque é sua paixão Tem o puxador junto com o seu derrame Tem vaqueiros ao lado que não dormem um instante Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar A carreta com o gado ficou foi à tua lado Não chegava o seu destino como foi o combinado E os vaqueiros cansados voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar E os vaqueiros cansados voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar Tudo que o vaqueiro faz é pra proteger o gado Passa o dia, passa a noite em cima do seu cavalo E o dom da carreta fica preocupado Dovilha e dovilha e dovilha e dozeiro Tá tudo machucado E o dom da carreta fica preocupado Dovilha e dozeiro tá tudo machucado E o dom da carreta fica preocupado Dovilha e dozeiro Dovilha e dozeiro tá tudo machucado Chora, chora Chora, chora A nova cara da Zaquejada Chibão e pôr Dovilha e dozeiro tá tudo machucado 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 Obrigado.